Opa! E aí? Aqui quem tá falando é o Kodak e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo desse maravilhoso jogo chamado Blocks Fruit. Então galera, hoje como vocês podem tá vendo aí mano, pelo título e pela thumbnail galera, hoje eu vim aqui trazer... Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês galera, uma nova fruta galera que eu consegui velho, depois de muito handle fruit mano. Ah, eu consegui ali handle fruit viu, aqui mesmo na ilha da Midtower, aqui na primeira ilha mano. Bem aqui ontem eu consegui galera, essa fruta apelona demais velho e super rara, possivelmente ela é a fruta mais rara de todas mano. Que ela é a última fruta que tem né, como vocês podem tá vendo ali embaixo mano, vou deixar de enrolar, vou deixar sem enrolar aqui mano. Vocês podem tá vendo ali embaixo, já tô com ela ali mano, eu já mostro pra vocês algumas habilidades dela que eu tenho galera. Eu não tô muito forte com ela ainda, tô nível baixo ainda, beleza? Mas ao longo dos vídeos aí mano, eu vou tá um pouquinho mais forte, beleza? Eu trago o review dela completo quando eu tiver, mas por enquanto eu só queria mostrar pra vocês essa fruta mano. Mas antes disso velho, se você puder tá passando aí no canal velho, se inscrevendo, se você caiu aqui de paraquedas mano. Puder tá se inscrevendo aí, dando aquele seu like no vídeo aí, acompanhando o resto da série mano, aqui de Block Street Guerra velho. Eu vou tá ficando agradecido pra vocês mano. Todo dia aí sai vídeo meio dia e às 16, beleza? Live todo dia às 18, mas hoje, nesse domingo, se você estiver assistindo esse vídeo mano, eu vou tá começando a live 1h da tarde galera. 1h da tarde, 1h30, beleza? Esse vídeo sai meio dia e eu vou tá começando a live 1h da tarde mano, então não perca velho. Você tá vendo esse vídeo de meio dia mano, não perca a live certo? Não perca a live de jeito nenhum mano. Chega aí, bora conversar mano, vamos ficar... Vamos conversar, vamos jogar um joguinho junto e tudo mais, beleza mano? Tá, deixando de enrolação mano, eu já vou pegar aqui, vocês podem ver aqui ó, Dragon. Eu já tô com a Dragon mano, eu consegui ela no rando do Frit velho. Vamos aproveitar que esse Arlong tá aqui mano, vamos dar uma testada nessa Dragon. Primeiro ataque ali galera, que é o nível 1, o Z, como tá usando aqui ó, é o Hatch Wave Beam. É tipo, é um raio Lazy aqui mano, massa demais, um raio Lazy de fogo, ele carrega aqui. Na verdade não carrega esse jogo, tipo, os poderes não ficam mais fortes se você segurar por mais tempo. Ele só, a animação nem muda direito. Mas tá, vamos tacar no Arlong aqui e ver. Ó, já demos um dano galera, minha fruta ainda tá fraca, o Arlong é um boss mano, mas é isso aí mano, demos um danozinho. Agora vamos testar o X ali galera, 150. O Dragon Flight mano, eu já vou tá mostrando pra vocês, é o 75, ele é o segundo né, mas... Todo mundo sabe que é um Flight né, então eu já mostro pra vocês galera. Agora o Dragon Cloud, Dragon Cloud galera, que é tipo Garras Dracônica, vamos assim dizer, Garras Dracônica. Ele faz animação com a mãozinha aqui galera, e ele ó, pega no pescoço, pega no colarinho e taca ali o cara longe mano. Aí a gente comba aqui mano, a gente comba com o Dragon Brain, Heartwave Brain e o Dragon, Dragon Clay galera. Esse daqui é um combo muito legal, você pega ele aqui e depois você taca esse bagulho aqui mano, dá muito dano velho. Lá no novo mundo eu consigo matar o bicho com um combo só desse velho. Eu tô com, meus status tá no fruta level máximo, eu comecei a upar melee agora galera. Porque depois de 30 anos jogando, eu fiquei sabendo que a cada 5 de melee você ganha 1 de energy. 1 de energy não, 1 pouco de energy, eu não sabia disso. Eu achava que o melee era de outro jeito, que conseguia, treinando, tipo os de ataque, concentrado. Tipo assim, sabe aqueles animes que o cara fica treinando várias e várias vezes o mesmo movimento de espada pra ficar bom? Então, achei que o melee era algo parecido com isso, tá ligado mano? Mas então galera, vou tá mostrando agora o Dragon Flight pra vocês. Por enquanto galera, eu não tô transformado naquele dragãozão, porque vocês podem ver aqui que a Transformation é o V mano. E é nível 350 velho, eu ainda tô 150, falta 194 níveis ainda mano. 194 níveis, é 200, é 194 níveis ainda galera. Falta muita coisa velho, muita coisa pra gente tá chegando lá ainda mano. 194 níveis de Dragon, que não é logia galera, não é logia viu? Pra quem não sabe, a Dragon não é logia mano, se eu tomar um tapa e o cara mesmo não tendo um haki, eu vou sofrer o dano, beleza? Ela não é logia, ela não dá mais resistência, não dá mais vida. A única coisa que acontece é que eu viro um dragãozão parrudo né, quando eu chego nível máximo mano. Mas ela não é logia, deixando claro aqui que ela não é logia. Bom, ah eu quero tá mostrando um negócio interessante pra vocês aqui também velho. É lá na, é lá na ilha do céu, vocês tá vendo aquele circulozinho ali ó, vou chegar lá pra vocês verem mano. Vou chegar lá. Minha Zaza tá vermelha mano, quando você começa, quando você pega a Dragon, sua Zaza fica esverdeada, beleza? Mas é lá naqueles círculos lá que eu vou tá mostrando pra vocês como que a magia acontece velho. Mas vocês podem ver que essa fruta é muito apelona velho. O Hatch Wave Bean velho, é um ataque muito da hora. O ruim dela é que ela demora muito pra upar, já que todos os ataques dela jogam os caras longe. Mas com o Z, se você estiver farmando, se você estiver juntando todos os personagens de uma área que você tá farmando. E colocar eles tudo coladinho assim, dar um Z, mano, você upa bem rápido, beleza? Eu acho que ela seria muito ruim pra, se você, vamos dizer que você, um amigo seu te deu a fruta. Ele falou, ah mano, começa a jogar aí velho, eu te dou uma Dragon aqui. Ele já tem a Dragon, ele te dá uma Dragon pra tu começar a jogar. Eu acho que a Dragon no nível baixo seria muito ruim pra iniciante, mano. Demoraria bastante pra upar velho, porque quando você é iniciante a melhor coisa é você ter uma logiazinha. Você junta todo mundo, dá tapa em todo mundo sem levar nenhum dano, é a melhor coisa. Já com a Dragon você leva a tapa de todo mundo velho, como vocês podem perceber aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, esses bichinhos ó. Vocês podem perceber, mesmo eu sendo nível 700, eles conseguem me irritar, tá vendo? Eles dão muito dano velho, mesmo eu sendo nível 700, eles conseguem me bater. Eu não ganho resistência extra, eu não ganho o efeito logia, eu não ganho nada, mano. Eu continuo sendo uma pessoa normal, só que eu posso me transformar num dragão velho. Mas então, mostrando aqui pra vocês velho, eu falei que minha asa, ela veio verde, mas só que agora ela tá vermelha, né? Não é tipo questão de eu ter upado. Na verdade é, faz sentido eu ter upado, porque vocês tá vendo esses círculos aqui galera? Quanto mais level você consegue, é, ó lá, tá vendo? Charge Dragon Color, Brint Green, tipo, eu mudei pra cor verde. Agora se eu destransformar aqui, e esperar carregar de novo, vocês vão perceber que ela vai tá green, no caso verde. Ó, vocês perceberam? Pra quem não sabe, eu também nunca sabia, eu sempre passava aqui e me perguntava, o que que são esses arcos aqui? Eu já tentei passar aqui dentro de light, mas nunca acontecia nada, mano. Agora vocês sabem pra que servem esses arcos, olha isso aqui, mano. Dá pra trocar pra, por enquanto eu não tenho muitos, porque esse daqui você tem que ter level, por isso que eu falei que não depende, mas depende. Você tem que ter level, tem que ter level, tá vendo? Agora tá azul, azul, mas por enquanto eu gostei do vermelho, mano. Gostei do vermelho, porque eu acho que é o máximo que eu posso ir, deixa eu ver esse aqui. Ah não, posso ir o Neon Orange. Epa, consigo passar ali. Posso ir o Neon Orange, ainda não posso ir esse roxo, tá vendo? Você precisa de 200 maestria com a fruta dragon pra tá pegando aquela cor, é o que fala mais ou menos ali, certo? Eu preciso ter a maestria de 200 pra tá pegando isso aqui. Esse aqui deve ser 300, 400, 500 e 600, mano. Pra tá pegando a cor preta aqui, velho. Imagina um dragão branco ou preto, meu amigo. Deve ficar muito lindão, velho, você transformar ali em dragão preto ou branco, velho. Mas por enquanto eu tô usando o vermelho, velho. Foi a cor que mais me chamou atenção. Mas eu não tinha testado esse Neon, velho. Deixa eu ver como é que é. Esse é só um laranjão. Ah, é só um laranjão meio morto, galera. Eu não gostei muito não. Tá vendo? A cor é meio morta, né? Parece folha de outono, aquela descascadona feiosa, mano, tá ligado? Bom, mas então, galera. Esse daí foi um review bem rápido, mano. Eu só queria estar mostrando essa belíssima fruta aqui que eu peguei, velho. Essa frutinha linda aqui. Provavelmente pro próximo episódio aí, galera. Eu já vou estar com, pelo menos, o Fire Shower ativado, certo? Próximo episódio sair no outro dia. Eu preciso fazer a live de 6 horas e depois gravar um vídeo de All Stars, mano. Próximo episódio sair no outro dia. Eu acho que um Fire Shower já dá, galera. O Fire Shower já dá. O transformation eu não sei, velho. Porque vai ficar um pouco mais complicado. Eu já vou estar enfrentando os bichos mais fortes lá. Eu tô no mundo... Tô no novo mundo, né? Os bichos lá são um pouquinho mais fortes do que aqui. Pelo menos dão mais XP de Maestria. Eu tô querendo comprar o... Eu não sei se eu compro, velho. Eu acho que eu vou comprar esse... Cadê? Cadê? É esse daqui, ó. X2 Maestria, mano. Pra ver se eu upo mais rápido. 450 Robux. Eu vou estar dando uma olhada aí, velho. Se eu comprar, quando iniciar outro vídeo, eu aviso pra vocês que eu comprei, né? Pra vocês não ver que do nada eu upei assim pra um level muito alto. Vocês não acharam que eu tô de hack ou algo assim, mano? Se eu for comprar, eu mostro pra vocês e tudo mais. Que tá comprado. Pra você não achar que eu tô de hack. Mas é isso aí, galera. Por enquanto, eu só queria mostrar aqui pra vocês, velho. Que eu peguei essa fruta, mano. Peguei a fruta ontem, velho. Ontem eu tinha uma print dela com a fruta na mão. Mas eu acabei perdendo, velho. Mas se eu achar, eu boto aí no vídeo pra vocês, beleza? Mas eu acho que eu não lembro onde tá. Eu perdi a print. Mas é isso, mano. Peguei no random fruit, velho. Então todo mundo tem chance, beleza, mano? Mas lembrando aqui, galera, depois dessas 12 aqui, velho. Depois das 12, que é o horário que sai esse vídeo, mano. Vai tá saindo a live às 1h da tarde, 1h30, beleza? Depois que eu tomar um banho, almoçar, certo? Vai tá saindo a live stream aí, velho. Vamos jogar aquele All Starsão brabo até as 5, 6 da noite. 5 da tarde, 6 da noite. Só vamos, vamos. Só vamos, só vamos, só vamos. Então é isso aí, galera. Valeu todo mundo aí, velho. Se puder tá se inscrevendo, dando aquele like brabo aí, mano. Passando no resto do canal, vendo os outros vídeos de guerra, vendo os vídeos de All Stars aí, mano. Vendo as lives, certo, mano? Todo dia, vídeo, meio-dia e às 16 e live às 18. Beleza, mano? Valeu, falhou e até depois. Tchau.